Fala pessoal que acompanha o canal, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo, que bom ter você aqui de volta novamente Você que também não está pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo É um prazer ter você por aqui E o vídeo de hoje a gente vai, vou estar mostrando como compartilhar Como fazer o compartilhamento com o aplicativo IUC Tá bom? Dessa vez eu estou usando essa câmera aqui Que é a câmera lâmpada, né? E a gente vai fazer esse vídeo de hoje, tá beleza pessoal? Então, se você que está por aí e ainda não é inscrito no canal Dê essa força aí se inscrevendo Deixando um like para nos ajudar no canal E ativando o sininho para perder nenhum vídeo que é postado no canal, tá bom? Então, a gente precisa fazer o canal crescer e contamos muito com a ajuda de você Beleza? Então vamos lá Vou abrir aqui Eu já estou com a câmera instalada Se você não tiver instalado a câmera, você baixa lá o aplicativo IUC Eu tenho uma câmera aqui que já está no bocal aqui, né? Eu vou abrir aqui o aplicativo IUC Caso você não tenha, você vai lá na loja de aplicativo do seu telefone e baixa ele Então eu tenho duas câmeras aqui A gente vai usar essa aqui de cima, tá? E está aqui, ela está filmando aqui a câmera Então a gente vai compartilhar essa câmera Para isso a gente vai sair aqui E vai aqui nessas três Nesses três tracinhos Tem a opção de compartilhar e a opção de configuração A gente vai aqui em compartilhar E aqui ele aparece duas opções também Que é com aqui o compartilhamento com o selo de IUC, né? Que está aparecendo e outra com QR Code Então a gente vai aparecer, a gente vai nesse primeiro aqui Então aqui, ó Pede para colocar o número do telefone Ou se você, tipo, quando você cadastra o aplicativo IUC Você pode cadastrar ele com o número de telefone Ou com o e-mail Você pode fazer o login dele, certo? Então aqui, se você fez lá com o telefone que você vai compartilhar com o e-mail Você digita o e-mail Se não, você digita o celular Se tiver os dois, a gente pode fazer pelos dois Então eu vou digitar aqui o número do celular Vou digitar o número do celular 919, né? A gente vai digitar aqui o número Confere se está certinho Confere se o número está certinho E aí a gente confirma Vamos ver Aí confere de novo o número E confirmar compartilhamento E aí ele fala que o convite foi enviado Aí a gente vai lá no outro celular Tá? Vai no outro celular Abre o aplicativo Aqui o aplicativo IUC Deixa ele abrir aqui Ele já tem uma câmera aqui Deixa eu ver se é Ó E aí ele já está Já compartilhou Tá vendo? Então quando a gente envia o convite para o celular Quando você abre o aplicativo Ele automaticamente Já vai estar É... Já vai abrir No... Na câmera E aí se eu voltar aqui Eu vou ter duas câmeras Dois celulares com a mesma câmera Tá vendo? A foto É a mesma Se eu mexer aqui Você vai ver que ele vai mudar Nos dois Ó Tá vendo? Mudou Nos dois telefones Tá certo? Então Essa é a primeira É a primeira forma que tem Para compartilhar Mas a gente pode também Compartilhar de outra maneira Vou voltar aqui Vou de novo aqui Ó Compartilhar Mas primeiro eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que excluir Essa câmera aqui Tá? Tá vendo? Deixa eu abrir ela aqui Aí eu vou aqui Em configuração E eu vou excluir a câmera Tá? Aqui está excluída a câmera Beleza? E aí a gente vai agora Compartilhar de outra maneira Lembrando que Se você Quiser ver tudo sobre configuração Dessa câmera É... Tem... Tem no vídeo Tem... Tem vídeo no canal Falando Tudo sobre essas configurações Dessa... Dessa câmera Dessa câmera Tá bom? Então a gente vai aqui Ó De novo Compartilhar E aí eu vou de novo Aqui ó E aí em vez de eu digitar o celular Eu vou digitar o e-mail Da pessoa agora Do celular Que a gente vai cadastrar Que a gente vai compartilhar Beleza? Digitar aqui Digitei o e-mail E aí eu vou confirmar E aí ele fala Que ele já enviou Pra lá Então eu vou confirmar O compartilhamento Primeiro eu confirmo o e-mail E eu confirmo o compartilhamento Ele já enviou o convite E aí eu vou pegar o outro celular Que tava sem nada Que eu excluí E agora ele já tá aqui de novo Tá vendo? Automaticamente ele já abriu Já abre direto na câmera Eu vou voltar aqui no outro celular Vou abrir a câmera E eu novamente eu vou ter A câmera nos dois celulares Olha só Tá vendo? Então Essas duas maneiras De compartilhar Essa A câmera Com o aplicativo UC Como eu expliquei Se você Se você Tiver cadastrado O app Com o telefone E com o e-mail Você pode fazer Pelos dois Das duas maneiras E existe uma outra maneira De compartilhar também Que é a terceira Vou de novo Nos três pontinhos Vou aqui E aqui ó Lendo o QR Code Tá vendo? Eu vou novamente excluir a câmera lá Tá vendo a câmera aqui? No outro celular Eu vou excluir ela Excluir Confirmar Tá vendo que não tem nada aqui E aí o que eu faço? Eu vou no botão mais Que pode ser tanto aqui Quanto aqui em cima E aí eu vou Apertar em adicionar Ele vai abrir Essa opção de ler QR Code E aí o que é que eu faço? Eu leio esse QR Code Do compartilhamento Você vê que agora No QR Code Ele tá É um pouco diferente Ele vai dar essa opção aqui De botar o nome da câmera Como se fosse Estivesse instalando normalmente E aí eu escolho aqui Um nome pra câmera Tipo o pátio Eu posso escrever também aqui Lembrando mais uma vez Em relação a configuração Instalação dessa câmera Tem vídeo no canal Vou deixar ela no final No card final Pra você Se quiser assistir E aí ó Depois que eu faço Confirmo o nome da câmera Tá aqui em cima o pátio Eu aperto aqui E mais uma vez Eu já tenho a câmera Funcionando Nos dois celulares Deixa eu só abrir aqui Eu acho que é a internet Pronto Tá vendo? Então eu já tenho a câmera Em dois celulares Ela até Chegou aqui Uma confirmação de alarme Então eu já tenho aqui A câmera Funcionando Nos dois celulares Olha só Aqui tá travado Tá um pouco com delay aqui Por causa da internet Viu só como é fácil pessoal? Então o vídeo de hoje Era pra falar Sobre Sobre isso Tá bom? Então se te ajudou Não esqueça de deixar O seu like Pra nos ajudar no canal E Também se você não é inscrito Se inscreva Nos ajude a crescer Esse canal aí A gente tem uma meta De chegar a uns mil inscritos Tá chegando agora Em quatrocentos e pouco Falta muito Mas com a ajuda de vocês A gente vai conseguir Chegar lá Tá bom? Lembrando que Esse compartilhamento Serve pra qualquer câmera Tá? Desde que ela use O aplicativo UC Tá? Outros aplicativos Tem outros modos De compartilhar Tá beleza pessoal? Então Até a próxima Fico com Deus Um abraço